Gente, estamos aqui hoje para apresentar um dos quadros da minha avó que ela é uma artista, só que não muito famosa assim, famosa no YouTube que posta vídeos, ela tem um bocado de obra de arte dela, pintar quadros ela é genialmente, isso motiva muito ela, ela se sente alegre Vamos mostrar pedaço por pedaço do quadro Vamos mostrar pedaço por pedaço Pedaço por pedaço Pedaço do quadro Cada um um pouquinho, lentamente, para que vocês vejam a obra de arte dela Ela fez com muito carinho, muito amor Ela fez com emoção, com vontade e fez com coração Galera, eu estou falando muito bem porque eu estou rouco hoje Estou falando com minha prima Mônica e Micaela Depois a gente vai mostrar outro quadro, só mais um Olá galera, só mais um, a gente vai mostrar depois só mais um quadro porque ela não vai querer mostrar todas as obras de arte dela porque vai demorar um tempão Esse daqui foi um do que ela fez Vai demorar um tempão, sabe por que a gente mostrando todos os quadros dela Ela tem um bocado de quadros, ela tem um quarto, ela tem uma sala, ela fez uma sala na casa dela Para botar só os quadros dela, aí a gente vai mostrar só dois Aquele lá que nós mostrou e esse aqui da árvore do homem Esse daí foi o primeiro quadro dela, ela sempre deixa vista Para que todo mundo veja sempre o que ela quis fazer Pedaço por pedaço agora, viu gente Eu já tenho nove inscritos, quer dizer, vinte inscritos naquele vídeo de pedaço Esse daí só vai ser a mais, viu? Pronto? Pronto galerinha, a gente mostrou Pronto galerinha, a gente mostrou os quadros dela A gente não vai mostrar os outros porque ela tem muito minhas e esse demora muito E ó, a gente mostrou Nós mostraríamos em outro vídeo Em outro vídeo, só mostrar os dois primeiros quadros dela Que ela fez com o coração, que o meu são, fez com vontade Fez com o vídeo E beijos, eu quero que vocês dê um like Dê um like aí Se inscreve no canal Cada vez que a gente postar um vídeo bom, vocês vão saber Que vê se dá um like, né? Tchau Ó, falem pros outros também Pra eles dão um like, pra gente ficar famosa Galerinha, aqui embaixo vai ter um lugar de se inscrever Você pode ir no Twitter e seguir nós três Tchau Tchau